Olá, paz seja com todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, mais uma vez o programa Palavra de Paz, abençoando a sua vida e toda a sua família. O seu desafio é sempre compartilhar este vídeo, a Palavra de Deus, com outras pessoas, se inscrever no canal, mas também abençoar outras pessoas, compartilhando aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Por isso, não perca tempo, pegue a sua Bíblia, nós vamos meditar na rica Palavra de Deus. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 e 47, que diz assim o texto sagrado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus guarde esta rica mensagem nos nossos corações. Este é o resultado da primeira pregação de Pedro, depois do dia de Pentecostes. É o resultado de uma fé proclamada ali pelos apóstolos. De uma fé cristocêntrica, de uma fé pautada em Jesus Cristo como centro das suas vidas. E aqui começava a despontar os resultados daquela grande multidão. No texto anterior, nós vemos que mais de 3 mil almas aceitaram Cristo e foram ali acrescentados à igreja do nosso Deus. Aqui a igreja do primeiro século sendo formada. E os ensinos inspirados dos apóstolos, eles nos traz luz. E são preservados até hoje por cada igreja que preza pelo Novo Testamento, que preza pelas Escrituras, que preza pela doutrina neotestamentária. Aqui os apóstolos, eles pregaram a palavra. E os resultados vieram. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos deles. A igreja, ela precisa preservar esta importância de perseverar na doutrina dos apóstolos, com certeza, porque os apóstolos foram testemunhas oculares do nosso Mestre e aprenderam diretamente com o Senhor Jesus. Eles perseveravam nesta doutrina dos apóstolos. Não eram doutrinas de homens, mas foram doutrinas recebidas pelo Senhor Jesus Cristo. E eles estavam ali no Partido Pão, nas orações, louvando a Deus, contando com toda a simpatia do povo, porque aonde estas pessoas chegavam, elas, com certeza, causavam ali a simpatia daquelas pessoas que estavam sedentas da palavra de Deus. E estes ensinos inspirados devem ser continuados na vida da igreja. Por quê? Porque os seus ensinos e a vida desses primeiros discípulos era dependência total de Deus. Tanto na adoração, na direção, na preservação, na perseverança, no serviço. E Deus, ele acrescentava, como a Bíblia diz, enquanto isso, ou seja, a igreja fazendo a sua parte, na proclamação da palavra, contando com a simpatia de todo o povo, e a Bíblia diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, Deus chamando o perdido pecador. A obra do Espírito Santo sendo manifestada na vida dessas pessoas. E o Senhor acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós estamos diante de um cenário em que muitas pessoas ainda estão longe da vontade de Deus. E Deus deseja acrescentar à igreja os salvos pela graça de Deus. E o propósito de Deus é que você faça parte desse povo de Deus. Que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Que possamos testemunhar para que em cada alma haja temor. Precisamos cair na simpatia de tantas pessoas que estão carentes da graça de Deus. E o Senhor irá acrescentar àqueles que serão sendo salvos. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por este programa, por esta vida preciosa, que ouve a Tua palavra, que o Senhor possa acrescentar àqueles que ainda não te servem, ao rebanho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um abraço fraternal. Com certeza estaremos de volta no nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto